Oi, vê? Em vez de cheguei o tal do Epunique. Tenho um toquinho nos contatos. O Grayson parecia familiar para um amigo das antigas. Ele deu uma pesquisada. Achou alguma coisa? Uma exceção das dotas. É a área da Maelstrom. Então, tu achou o Grayson? Ele tá mesmo envolvido com o Smasher? Me encontra na Afterlife. A gente conversa. Pode deixar. Bem, como é que é malta daqui quem fala? É o Dan e sejam bem-vindos a mais um episódio de Cyberpunk 2077. Bem, eu não falei porque queria dar ali a catecina, não é? Com bem. Olha, aqui já não tá bugado com o carro. Espetáculo. Mas bem, o que a gente vai fazer neste episódio e basicamente vai ser voltar a falar com a Roku. Que ela tem pistas para nós conseguirmos cumprir aquilo que prometemos ao Johnny. Apesar de o gajo não se ter portado lá muito bem a última vez, não é? Ele não fez, não atacou a torre de Arasaka, nem... Meteu assim grandes confusões. Mas fez uma grande javardice, foi o que fez. Mas, mesmo assim, vamos tentar então cumprir aqui a promessa que nós fizemos a ele. Que era de dar cabo do Smasher. E de falar com a Roku para ver se ela nos ajudava então a fazer isso. E ela, pelos vistos, já salva alguma coisa. Portanto, vamos ter com ela e quando ela ativer eu volto a tal. Bem, já chegámos aqui num afterlife. Vamos ver então o que é que a Roku tem para nos descer. Essa cota aí. É um cota ou um cota? É um cota, foda-se. Caraca. Pera lá, mas estes são monjos, o que é que eles estão aqui fazer hoje? Acho que não gostinha de ver. Olha o gajo. Bonita a minha empatia, o Bezerro do Caracos. Que aí, tu? Um robô. Olha. Tenho que ir para outro lugar. Esse cara está nos atrás de nós. Faço o puto. Também arranjei uma coisa. Olha, aquele gajo ali é que disse calar. Eu consegui ouvir isso, como é? Não é preciso fazer uma coisa antes, caracos. Aí está para gritar. Weyland, dos famosos Weylands. Não faço puto quem eles sejam, mas... Então, tu já deve ter ouvido falar do boa-boa. Que nem todo mundo na cidade. O que é legal. Mas eu e meu pai não seguimos o mesmo caminho. Eu pretendo viver mais do que ele. Vambora. Bora, então. O Johnny está apelido e tudo. Não é que o Johnny manda alguma coisa, não é? Deixa eu só apanhar aqui isto. Como é que o Weyland te ajudou? Ele garantiu que o Grayson vai estar em casa. Então, tu sabe onde procurar o cara. Ela sabe do business. A Rogue não brinca, como o Silverhand disse. Ela é profissional. No business. Epá, essa malta aqui já podia vestir umas cuecas. Mães cuecas não, umas calças. Caraca, já anda tudo nu aqui nesta cidade. Ok, mano. Epá, isto é tudo para mim. Se não é, vai ser. Espere-me, Alta. Essa jaqueta é do Johnny? Uma rápida, feita sob medida. A verdade, ela deve ser desintegrado há muito tempo. Valeu. Agora, tu está com uma cara de sétimo. O que é que o Johnny te falou de mim? Eu sei que vocês vivem tricotando. Que você é melhor. Alguma ideia de quais são as coisas desse? Ele falou que tu é a melhor. Sempre foi. A melhor. Pena que tudo tem seu preço. É um pouco estranho tu não ter achado o Smasher antes. Já pensei no assunto uma vez ou outra. Nunca procurou. Mas nunca foi atrás dele de fato, né? Escuta só, ver. O Johnny ter voltado muda tudo, tá bom? Tá, beleza. Acredito, eu saberia. Isto é cristo. Querido vingar o teu amigo. Como fazer isso? Ué? Dando para trás agora? Não. É só que... Não quero que o Johnny abuse de você. O Adan Smasher é problema dele. Não é o seu. Se acha mesmo? Só estou tentando ser justa. E é com caraças, mano. Há mal uma maneira de baixar esta cena do jogo, mano. Caraças, mano. Eu não percebo, mano. Tipo... Uma pessoa nesta cidade fica cega, mano. Com a força do sol. Bem, as minhas mãos não estão no sítio. Está bacana. O jogo não está a bugar. Está nice. Só que agora não vou ter assim mais nada até chegarmos lá. Vamos explorar a viagem. O caraças. Só dá para vir até aqui. Bem, siga então. Pode ser nosso dia de sorte. Detonar o Grayson no Smasher numa tacada. O filho da puta deve estar aqui em algum lugar. Como assim a gente não está... E qual é o nosso plano? Dar cabo dos dois, ao mesmo tempo. O William viu o Grayson lá nas docas. Ele estava com outra pessoa. O Smasher. Espero. Mas temos que ir na data termo da Maelstrom antes. Lá deve ter informação do Smasher. Bem ali. O armazém principal. Siga. Como é que tu sabe onde fica o data termo deles? Eu intermediei a compra. Atena D3. Banco de dados externo. Tá. Podemos começar. Siga, mas já é pá. Rato pra caralho. Melhor esperar até anoitecer. E nesse meio tempo a gente faz o que? Espera e observa. Pronto. E os gajos não vão achar estranho a gente estar aqui e vai dar tempo na espera. Não tem como melhorar. Já posso sair? Tem que ir embora, Matos. A Maelstrom protege as docas e você me protege. Bora, vamos. Ela está no caso. Tipo de contrato. Protege ela só para garantir. Oh, caralho. Cuidado. Agora está. Oh, o Johnny está preocupado com a Roku. Que engraçado. Deixa-me pôr aqui aquela que não faz muito barulho. Mas que limpo ou escondido na tolse. Aquilo até fico em bater mal. Consegui invadir aquilo? Podia ter tentado... Como é que se diz? Marcado os inimigos primeiro. Ai, graças. Olha aí. Tipo assim. Deixa lá ver se os queijos mordem ali o isque. Ah pá, acho que sim, né? Beleza. Olha. Pensei que tivesse de usar a força uma cena assim e final não. Mas vou começar a marcá-los, pá. Senão a gente não se orienta, pá. Que é com caraças? Vamos lá. Chega lá para a galera. Vamos lá. A-bisque-se. Tá bem. Também é-bisque. É, mas não é-bisque. Também é-bisque. Não é-bisque. Não é-bisque. Não é-bisque. Não é. Você vai-bisque. Boa-bisque. Deixa-bisque. Não é-bisque. Oh caraças! Oh caraças! Veste de começar a limpar a malta! Oh meu Deus! Mas isso deve chegar aqui! Marcar estes parvos! Já marcamos isto tudo! Oh! Está aqui um parvo que a gente não marcou! O que é isto? Oh cara! O que é isto? Vamos tentar desativar aqui a câmara agora! Oi! Posso? Obrigado! Ei! Isso é um para mim! Um pouco para ti, pa! Eu vou pensar que o objetivo é limpá-lo sem... Se ninguém chorar a dizer que o amigo faleceu. Ok, temos aqui isto, temos aqui ar. Oh caraço, já onde, onde? Ai agora estou a me ligar a isto, como é que eu faço? Ok, e onde é que está o B? Ok, está aqui, B. Ah, oxe. Espera lá, está um gajo lá em cima, é isso? Não. Então onde é que está o gajo? Temos de virar as câmeras, tem que cuidar com as câmeras que eu não quero fazer bosta. Parece que aqui não há câmeras nenhuma. Mas estamos de ir bem. Acho que desta vez estamos de ir sneak e sneak e como deve de ser. Ok então. Oh oh. Isto vai chamar pessoas. Que foto que fiz merda. É, 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 é. Tem que arregaçar as mãos assim. Aham, tá bom. Oh caraço, estava a apontar no gajo, mano. Oh. Estou a apontar no gajo, aliás. Vamos saber se tem outro problema. Estão a brincar comigo, não é? Estão a brincar comigo, não é? Oh. E estou a arder. Bem, vamos para o plano B. Ua, esquece. O que é isto a bosta, viu? Maluco ou o que? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe aquilo que eu não posso. Bem, eu tentei fazer isto de sneak e sneak. Ah, manda ver aqui. Tu fizes alguma coisa, está quieto. Ah, engraçado. Que fogo, mano. Estava aí tão bem, mano. Tinha um gajo na mira, mano. O que? Escaneia para ver se dá para aproveitar alguma coisa. Eu vigio a porta. Não, ela sabe exatamente onde achar ele. Ela está enrolando. O que? O que? Parece que eles estão se escondendo no navio. Tá, vamos ver o que dá para descobrir. Está com medo agora? É isso? Espera aí, apanha lá isto. Só, só, só... Apanhaste? Partiste? Um presente que eu fiz para ti. Segunda cá. Toma, 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 toma. Estás fixe? Claro que não. Estás justo de facto. Estão aí. Vamos vazar daqui. Vamos já andar. Tu é bonito. Nem é tão bonito. Por dentro é pior ainda. Não. Dei que olhar o dedo. Anda, mas é, pá. Por que tu está fazendo isso? Estou acertando. Eu juro que a gente não vai nem colocar. Vingando o drone? Também. Pai, eles já nos viram, portanto caguei. Pai, menos um. Fulcuração, pois é! Não, não isso. O doidão está atirando o vinho com a minha arma. Malorian, 3-5-1-6. O que é? Não é confundível. Reconheço de lugar que pega a arma. Não vai sair dessa viva! Onde é que está a arma? Está a fim de sair na mão, é? Tem que tem! Cara... Eu acho que não é tua. Uh, e agora vamos ficar com a arma de Johnny. Finalmente, mano. Aí, melhor se a gente fosse para... Ela está mais jogando no mesmo time? Isso nem me surpreende. É bem a sua cara apunhalar aliado pelas costas. Cadê o Smasher? Oi, ela... Ele está aqui, não está aí, pé. Hum... Hum... Porque eu sei... Faço uma boa ideia de até onde ela foi para conseguir ficar no conforto. Quem ela dedou... Ou que buceta ela teve que chupar para... Onde é que está o Smasher? Está bem, pá. Vamos alasacas. Mas tu já deve saber disso. E quando ele vai voltar? Nunca. O Adanzinho acabou de ser promovido a chefe da segurança de lá. Oh, oh. Ele nunca vai voltar para essa possilga. Eu só fiquei para trás para resolver as pendências dele. Porra! Pode reclamar à vontade. Vocês não vão... O Hugo está aqui, pá. O Smasher já era para vocês. Mas não fica triste. Ele vai até vocês. Ele curte resolver esse tipo de coisa pessoalmente. Tu vai levar a gente para o Smasher, seu bostão? Mesmo se eu quisesse, ele não confiaria em mim. Hein? Por que você está tão interessado no Smasher? Eu não estou. Quero saber do Silverhand. E o que que aconteceu com ele? Johnny Silverhand? O que você quer saber? Tua arma era do Silverhand. Tu também é fã dele, é? Foi o mestre que te deu? Foi sim. Recompensa por um bico bem feito. Pá, isto dito assim, mano, é muito estranho. Pois mestre que já te contou que ele fez com o corpo do Silverhand? Tu gosta dele mesmo, hein? Tá querendo exumar o maluco? Ou só quer saber como ele morreu afogado no próprio mijo, com os neurônios desintegrados pelo psicófago? O que que fizeram com ele? Tá nas terras baldias, perto dos campos de petróleo, enterrado num canto. É só seguir pro norte e andar pro aterro. Se cavar direito, vão até achar um braço de prata fedido a merda. Ouvi o suficiente. Acaba com esse filho da puta. Dá vontade de arrancar o sol e só de olhar pra ele. Não, espera! Eu ainda... O Silverhand, tu curti ele, né? Posso te arranjar um negócio. Hoje tu teve sorte. Tu é muito trouxa, Vê. O que eu prometi. No container. Naquele elevador portico. Hum, eu acho que... O que tem nele? Tu vai ver. O cartão de acesso tá bem aqui. Toma. Hum, vamos lá ver o que é... Agora tô curioso. Pra saber o que é que eu gosto tem pá aí. Mas eu acho que é treta, mano. Não vai ser uma armadilha nem nada. Isso tudo é perda de tempo. Ainda não tem pista. Nenhum lugar pra ir. Caralho, Vê. Conta pra ela. O Johnny disse que tu vai pegar ele. Ah, é? Bom, eu disse pra ele. Caralho! Não consigo conversar com ele direito. O Smasher. Caralho! Você não entende? Não tem a ver com o Smasher. Ele é sua porra da porta do iceberg. Mesmo que a gente pegue ele. O que isso resolve? É... Vinha de jogar, eu acho. Não tem medo de vida. Tô vazando. Não tá nem curiosa? Você quer... Você quer... Te ouvir. Ok. Pronto. Deixa ela em paz, Vê. Ela vai superar. Mas nessas horas, ela prefere ficar sozinha. Tá. Já entendi. Tem que descer aquele container de algum jeito. Se tiver alguma coisa minha nele, eu quero de volta. Ah... Ah... Agora queres de volta. Mas a cena é... O gajo vai ficar vivo... Prontinho. Ele vai se salvar ao Smasher, não? Essa cena é que eu acho que eu fiz mal. Mas pronto. Ai, mano. Como é que eu vou descer isto sem... Falecer? Não vai, né? Ai, caralho. Acho que eu sei o que é. Olha só o que temos aqui. Oh oh. Não digas que é o que eu estou a pensar. Eu acho que é um carrinho novo. Eu acho que é um carrinho novo. Holy shit! Mano, eu a pensar... Não. Esquece. Eu pensei que eu tinha feito merda. Eu acho que fiz a melhor escolha. Que se eu foda. Porque o Smasher sabe onde ainda está. Eu até deixo tu dirigir. Pfff. Remédio. Ai, é com graça. Eu não sei se eu vou te matar o Porsche. Eu nunca percebi que o lance entre tu e a Rogue era tão sério, senhor. O que é isso? Ok. Ah, que maldade, viu? Bem a sua cara, meu. Sempre estava anulando alguma coisa. Ela tinha show e eu também tinha. De música, no caso. Nunca teve uma rotina. Mesmo assim eu tentei dar uma pena. Leva ela para ver um filme comigo. E ai? E não deu em nada. Como sempre. O Johnny levar alguém para ver um filme? Ah, então o gás tem uma cena entre eles. Ai, pior do que eu pensei. Tá, deve estar por aqui em algum lugar. Eu acho que você deu o trabalho de vir até aqui. É melhor do que o lixão onde me largaram. Não, então é assim, senhor. Não tem nada aqui. Queria. Deve tentar levantar isto, não? Não. Eu... eu sei lá. Alguma marca. Alguma coisa. Qualquer coisa. A gente dá um jeito nisso. Ai, caralho. Estamos fazendo confusão. Ai, este barulho. Está melhor agora? Um pouco. Mas se fosse meu túmulo de verdade, o que tu escreveria? É, aqui já se torne Silverhand. O queerem? Roqueiro implacável que nunca desistia. Nem mesmo na morte. Não vai ser morte, cara. Valeu. E onde que eu cheguei assim? O que eu consegui enfrentando Arasaka? Uma porrada de morte. E aqueles engravatados ainda estão no poder. Não dá para vencer esta guerra sozinho. Não dá para vencer esta guerra sozinho. Sozinho também, maluca. Invadiu uma torca também. Olha. Olha. Oh. Foi uma estrada cheia de obstáculos, mas deu certo. Eu pensei que ele fosse atacar Arasaka quando a gente deu o controle e ele não foi. Eu não aguentava ficar no mesmo cômodo comigo. Tu me aguenta mais do que qualquer um nessa porra. 24 horas. Remédio, né? Assim, tu não parece me odiar pra caralho. Tu foi um pau no cu no começo. Você meio que mereceu, né? Meio que mereci? E... Tô vendo coisa, tô com medo. E de tu chorando para Mr. sobre como tu não queria morrer. Eu lembro de tu chorando pra fumar no meio da noite reclamando de não ter como me matar. Nunca achei que chegaríamos tão longe. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue, da Alt, Carrie, Santiago Ainda dá tempo, pelo menos com a Rogue Não dá pra fingir que nada mudou há 50 anos Não dá pra simplesmente eu aparecer na vida dela O Johnny tá a se revelar que afinal não é um moço do carasso Eu tinha prometido que ia levar ela no cinema há muito, muito tempo Boa ideia Você pode ligar pra ela, perguntar se ela tá de bobeira hoje à noite Só que você vai ter que me dar o controle De novo Eu esqueci disso aí É só uma ideia, sem pressão Beleza Vamos dar o Delta, não tem mais nada É pá, eu da última vez só vejo o Monte Chavardice, né? Mas tipo, ele tava preso no nosso corpo há tanto tempo Com certeza, valeu ver De todas as cabeças que eu poderia estar Porra, que bom que foi na tua Tô a começar a achar estranho, mano O gajo tá muuuito simpático Muito simpático Tô a começar a achar estranho Aia, mano, José, agora conseguimos o carro do Silverhand Aia, eu pensava que íamos conseguir tipo o braço dele, ou não sei nada assim Afinal não Mas, é pá É, foi fixe, não é mesmo? E vimos um bocado do lado humano do Johnny, por assim dizer Ah, e agora não é que eu pujo o carro, cara Faço puto Tô perdido Boa Nice Mas bem, vamos chegar por aqui o episódio No próximo episódio, o que é que a gente vai fazer? Deixa-me só ver se eu consigo ver aqui o que é que a gente vai fazer no próximo episódio Temos de enfadar com a Anaku Ligue para Rogue e chame para sair Ok, é o que a gente pode fazer na No próximo episódio E depois já estamos para aqui a ligação da Judy para ajudarem E depois de conseguir ajudar a Judy E aqui O Johnny com o Rogue Podemos então ir para a missão final Porque acho que aí já vamos ter dinheiro Quanto dinheiro é que nós estamos? Deixa-a ver 8 mil É, eu precisava de 15 mil para ter aquela rocket Já, portanto, até termos aquele rocketzinho Vamos tentar andar a fazer aqui umas missõezinhas Deixa-a lá o chamar Agora é nosso Ai, que louco É um Porsche daqueles antigos, mas Ai, muito louco Ah, caralho, filha da... Pronto, se calhar não gosta muito da gente ainda Tá-se a habituar o novo dono Mas, é pá Carrinho bacana Carrinho bacana Olha o gajo por dentro A maneira, pequenino Ei, mas eu curti conduzir bem este Bem mais do que o... Que justamente é mais rápido Olha, a Judy está a ligar Vamos só atender Claro que sim Te vejo lá então Portanto, é isso No próximo episódio vais ter com o Rogue Ah, com o Rogue, não Com a Judy Vais fazer a missão dela Para tirar o poder dos palhaços lá do... Do Clouds E de seguida vais fazer o encontro romântico com o Rogue Entre o Johnny e a Rogue Portanto O próximo episódio vai ser interessante Portanto, não percam Se gostaram do episódio deixem like Partilhem Subscrevam Façam essas coisas todas Vocês já sabem E... Eu sou o Dan Vemos no próximo vídeo E... Fui Vemos no próximo vídeo